E Lu, sabe o que eu ia te perguntar? Por que você fala que sua transição foi um pesadelo? Porque assim, a minha foi… Eu tinha muito medo. Eu amava investimentos e odiava marketing, quando eu comecei na Empiricus. Do nada, eu não aguentava mais investimentos e eu tava curtindo muito falar um pouquinho, assim, de marketing. Só que eu tinha medo de fazer essa transição e eu, saindo da Empiricus, eu continuo lá participando da venda do BTG. Eu nem posso, né? Eu tenho, não compete. E foi muito natural, tipo, eu achei que eu ia perder seguidor. Vez ou outra vem algum seguidor me falando assim, ai, saudades das suas dicas de finanças, quando você falava de investimentos. Mas, meu… Saudades do que a gente nunca viveu. Até vivemos um pouquinho, né? Mas foi muito natural. Por que que pra você foi um pesadelo? Teu público sempre quis fazer dinheiro, Bê? É, é verdade. Meu público queria ver eu sendo… É que se você vê os vídeos, né? Você já viu. É uma mudança de… Que nem eu falei, desde pequeno eu sempre fui uma criança mais estranha, mais séria, não sei o quê. Por algum motivo na internet eu comecei a me moldar, porque o meu público era um público mais adolescente mesmo, né? Infanto-juvenil, que chama. 12 a 16 anos, quando eu falava de estudos, até porque eu falava de vestibular. E era um público que ainda não tinha entrado na fase da vida sobre fazer dinheiro. Quando eu comecei com essa história de, pô, você tem que fazer dinheiro, a vida não é feito em feito e tal. Nossa, foi um pesadelo. Pra você ter noção, quando eu passei na Federal, o povo, nossa, me massacrava. Ah, você não tem vergonha de estar roubando a vaga de alguém numa universidade pública, você ganha dinheiro com a internet. Era daí pra pior, daí pra pior. Porque era um público que era adolescente, e eu nunca fui uma pessoa... Elas não chegaram no meu perfil porque eu ensinava elas a fazer dinheiro, a ser empreendedora e tal, tal. Elas chegavam por causa do entretenimento, de ter uma Luana bonitinha, com roupas legaizinhas, andando com pessoas bacanas e sendo engraçadinha. Ai, espalha fatosa nos vídeos, e meu Deus, como eu sou normal, e olha meu cabelo sujo, somos todos bacanas por ser assim. Então elas chegaram por causa disso. E quando na minha vida eu passei por um processo muito grande, tipo, calma, essa não sou eu, não é pra isso que eu nasci, eu mudei muito rápido, porque eu me frustrei muito, eu me machuquei muito. Então daí é como se tudo que era tons pastéis ficasse do dia pra noite preto e branco no meu perfil. E a galera, eles sentiam falta, porque eu era muito mais brincalhona, palhaçona, não sei o que, e do nada tudo perdeu a cor. Então veio esse sentimento de, pô, agora você só fala de dinheiro, agora não sei o que. Então acho que essa que foi a principal diferença do porquê, no final das contas, foi tão difícil, né? Porque é como se hoje eu criasse conteúdo pra um público totalmente diferente pro público que eu criava antes. Mas é um público. E questão de personalidade, não é? Tipo, a finança quer fazer dinheiro, mas... A faixa etária mudou também, né? Eu vi isso pelas empresas, pelo Caderno Estantes, pela Riso. Antes a pessoa que fazia o pedido era o nome diferente da pessoa do cartão. Ou seja, a pessoa tava pedindo o cartão de alguém, do pai. E agora não, bate, bate, e pelas caixinhas do direct. É lindo ver isso acontecer, só que machuca muito. Com certeza. Hoje em dia, eu tô bem resolvida com isso. Mas foi um processo punk, não foi nem um pouco fácil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto